Oi meus amigos do YouTube seguidores, eu vim aqui desejar um feliz 2024 para todos e seus familiares né? Hoje não é receita, vim fazer um convite e primeiro quero mostrar um certificado do canal da Rita Bravin quando ganha né? O sorteio no canal dela ó, esse aqui é meu convidado, ele veio através do meu convite no canal dela e já foi sorteado lá, então como que é? Vamos do início né? Eu vou indicar aqui um canal que se chama Sorteios com Alegria da minha amiga Rita Bravin, ela mora no Texas né? E lá são, o fuso horário é 3 horas anterior, então se aqui é 9 horas da manhã, lá ainda é 6 horas da manhã para ela E o canal dela só faz sorteios de pics, ela ajuda a divulgar quem tem canal, então vamos por etapa O Marcelo aqui que eu mostrei no certificado, ele veio porque eu convidei né? Falou, vamos lá conhecer o canal dela e ele foi Então quando vai pela primeira vez indicado por uma pessoa, por exemplo eu né? Falou assim, Rita eu vim aqui no seu canal pela primeira vez através do canal da Lúcia Aí ela vai anotar seu nome, um exemplo, Maria da Silva Aí você vai poder concorrer a esse pic só uma vez né? Quem vai pela primeira vez E se vierem mais de 5 pessoas, ela vai fazer um sorteio até sortear 5 pessoas Que é por sábado ela sorteia até 5 convidados né? De outros canais também, não é só o meu E como que acontece? Chama-se Sabadão Premiado, então todo sábado ela tem live às 16 horas O canal dela chama Sorteios com Alegria Embaixo desse vídeo eu vou deixar o link, eu vou deixar a chave pics, vou deixar o Instagram dela, tudo direitinho pra vocês entenderem por etapa Então esse Sabadão Premiado é como se fosse uma vaquinha Custa 5 reais uma cota Eu comprei uma, sábado passado E apadrinhei esse meu seguidor novo né? Que tá recente no meu canal E nós somos sorteados, é um aplicativo do YouTube, não tem truque tá? Porque como ela mora nos Estados Unidos, ela pode fazer sorteios pelo YouTube No Brasil infelizmente a gente não pode fazer sorteio de prêmio de dinheiro né? Então é um aplicativo, ele gira lá os nomes que tá na lista E nós somos sorteados, então a prova é essa Ela gera certificado pra comprovar tudo E ela paga o pics no mesmo dia Né? Só que a pessoa tem que se manifestar até 24 horas é o prazo Então por exemplo, o seguidor novo meu ganhou E ele não se manifestou Não falou, ah, eu que ganhei Porque você tem que entrar em contato com a Rita Bravin Rita Underline Bravin Falou assim, ó, eu vim através da Lúcia Eu ganhei no Sabadão Premiado E meu pics é tal Aí ela já deposita no mesmo dia, tá? E também tem o clube de membros Com apenas 2 reais nesse mesmo pics Que compra a cota do Sabadão Premiado Durante um mês ou anual Se você quiser fazer o pagamento anual Aí teria que ver o valor com ela, né? Mas apenas 2 reais mensal Todo último sábado do mês Você concorre a 100 reais em pics, tá? Você tem que estar na lista do clube de membros E tem outras coisas Quem tem canal Vai lá, né? Fala do que é o seu canal E paga o clube de membros Aí toda semana ela sorteia um canal pra ser divulgado Então fala assim, ah, eu quero que assistam meus 10 últimos shorts Aí todo mundo escreve, né? Vai lá, assiste Dá o joinha E tem que se inscrever também no canal, tá? Dos outros Porque aqui é uma união Cada um ajuda o outro Se inscreve Dá o joinha Comenta, né? Aí o aplicativo vai sortear Um daqueles seguidores do seu canal Por exemplo, eu comento no seu canal Aí eu fui sorteado Eu vou ganhar também Um prêmio, né? Então tem várias coisas E a vaquinha Cada sábado varia Que nem sábado passado Foi 160 reais Então ao invés de um ganhador só Ganhar 160 reais Ela dividiu pra duas pessoas Então eu e o Marcelo ganhamos 80 E outra pessoa ganhou 80 Tá? Então é assim Então tem vez que junta 140 200 Aí é 100 reais pra cada um É assim que funciona E qualquer dúvida Como é muita informação Vocês entram em contato com a Rita Underline Bravin Só tomando cuidado do fuso horário Tá, pessoal? É bom conversar com ela No nosso Brasil 10 horas da noite Que pra ela já é 7 horas Ela já trabalhou Tal já não atrapalha tanto ela Tá? De manhã é mais complicado Porque é 3 horas antes Como eu expliquei Tá bom? Então aí embaixo desse vídeo Eu vou deixar o link do canal dela Sorteios com alegria Vou deixar a chave Pix Pra fazer o pagamento, né? Inclusive essa chave Pix Sai no nome do esposo dela Que é Hasney Bravin Tá bom? Então é isso Boa sorte Quem for lá Sábado agora Às 16 horas Falar Ah, eu vi o vídeo da Lúcia Eu estou aqui pela primeira vez Rita Eu vim pelo convite da Lúcia Vamos concorrer a um Pix, gente A prova tá aqui, ó Ganha sim Tanto é que eu imprimi esse certificado Porque ela Quem ganhar Ela imprime o certificado E eu já ganhei várias vezes Eu sou testemunha, tá? Já ganhei 100 reais 50 reais 80 reais Vamos lá, gente Vamos ganhar dinheiro Então até a próxima Tchau 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 Tchau